Dando início, neste momento, à terceira reunião anual da Comissão Especial de Trabalho do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PICS. O evento reúne legisladores, profissionais e pesquisadores que atuam no setor, com envolvimento direto de gestores públicos na área da saúde. A primeira edição do encontro aconteceu em 2019, um ano antes da pandemia, que acabou atrasando o planejamento estabelecido. O caminho que levou até a lei que assegura a adoção dos tratamentos pelos municípios, como estratégia de saúde básica, iniciou na própria demanda da população. As PICS dentro do SUS compõem um conjunto de 29 terapias tradicionais, entre elas a fitoterapia, a acupuntura, a biodança e outras mais atuais. Antes de darmos início, citamos e agradecemos a presença dos seguintes convidados e autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. O senhor coordenador de programa na Universidade Federal da Fronteira Sul e secretário-executivo do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares, Elvis Roberto Jacomin. Senhora conselheira administrativa do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares, Odete Konzati. Senhora secretária de Saúde do município de Santa Rosa de Lima, Silzete Vandrezen Bauman. Senhor vereador do município de São Pedro de Alcântara, Vinícius Zimmermann. Senhora presidente da Associação Catarina de Biodanza, Elisete Laurindo de Oliveira. Dito isso, convidamos, então, o doutor Mário Henrique Cato para proferir a palestra com o tema Saúde Coletiva, ASPICS. Mário Henrique Cato é graduado em Medicina, tem residência em Medicina Preventiva e Social e pós-graduação em Geriatria, em Gestão e Saúde. Com a palavra, então, para proferir sua palestra, o doutor Mário Henrique Cato. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Tá bom? Primeiro, agradecer diretamente ao Elvis pelo convite. Pai e Pedro, Marquito, que cediam o evento e todas e todos que estão aqui. Acho que é um desafio grande poder falar de Saúde Coletiva, das PICS. E eu acho que, para poder falar um pouco de PICS e Saúde Coletiva, eu vou dar uma volta muito grande no mundo e na história, porque, senão, a gente não vai conseguir entender, talvez, qual é a potência que o SUS tem para fomentar e potencializar as PICS, e o quanto que as PICS podem fomentar e potencializar o SUS. Então, acho que é uma rede que a gente precisa compreender bem. E aí eu começo há muito tempo atrás, porque, quando a gente pensa em Rota da Seda, que a gente lembra lá de Marco Polo, porque talvez seja o mais... Eu lembro, quando menino, que eu escutava As Aventuras e Marco Polo, e a gente não tinha compreensão do que era isso. Até quando a gente fala em Rota da Seda, está um conceito um pouco errado, porque Rota da Seda é porque, no final da rota, no final disso tudo, desse complexo grande, era chegar a seda. Mas não era só a seda que tinha, porque não era só o comércio de um simples tecido, era o comércio de uma manufatura, de uma tecnologia que a China tinha, que o Oriente tinha. Mas a gente não está falando só de tecido, porque nisso tudo aqui tinha outras correlações. Então, quando a gente tem essa conexão do Oriente com o Ocidente, que cruzava vários povos, desde o Oriente, desde o Oriente Médio, Europa, a gente tinha que pensar que era também muita coisa da cultura, da religião, questões também da medicina. A medicina se abre, porque a medicina nunca é feita só com a tal da ciência, que a gente conhece dessa ciência ocidental. A medicina é muito mais ampla do que isso. Então, lá, e essa junção que se tinha da cultura oriental, da cultura do Oriente Médio, imagina o que era para a gente a antiga Pérsia, o quanto também não se tinha de conhecimento. Simplificar que os europeus vinham até a Índia para buscar um mero condimento, é uma simplificação histórica, cultural. Por quê? Porque o Ocidente, nós do Ocidente, apesar dessa carinha de japonês, eu sou um ocidental, eu sou criado nessa cultura. A gente estudava na nossa escola os pensadores, os filósofos gregos. O que a gente escutou de Confúcio na nossa formação? Quase nada. O que a gente escutava sobre a cultura? Era só da cultura da ótica ocidental. Então, apesar desse olhinho puxado, eu sou um ocidental. Mas, para o Ocidente, simplifica a seda como um mero pano. Mas e a tecnologia? Por que eles não produziam seda no Ocidente? Porque não tinha tecnologia, não tinha conhecimento. Nem vai pensar no conhecimento da astrologia, e que lá naquele tempo a astrologia e a astronomia estavam ligadas, também era um conhecimento que também a gente não tinha aqui. E quando se fala também da medicina, aí fala que, então, não pode... Como é que um povo, apesar de que milenar tem uma ciência sobre medicina ayurvédica, então não era só um mero condimento. Então também tinha uma tecnologia em volta. E até vou falar muitas vezes em medicina, e esqueço que eu sou médico, porque eu sempre falo, a medicina é muito ampla. A medicina não é feita por médicos. A medicina é feita por um conjunto de pessoas que trabalham com saúde. Por isso que tem a medicina chinesa, que não é o médico tal, é o médico, é o terapeuta, é todo mundo que está envolto nesse sistema. A medicina no Ocidente, ela também, infelizmente, se volta muito para o médico, mas não é o médico que produz saúde. Nós somos apenas uma ferramenta, uma das. Então vou falar de medicina e entendam a medicina como um complexo maior. Mas aí a gente tem essa rota da China. E por que ela é importante dizer disso? Porque nessa contribuição de todos e todas para construir cultura e construir a medicina, ela chega até um certo ponto que a rota da China é importante, até vou botar aqui, porque ela pegava o mundo de um outro olhar. Imaginar que a gente já teve o centro do mundo, não era a Europa, era o Oriente. Então aqui é uma concepção de mundo diferente. Há uma concepção aqui diferente também na forma de lidar com as culturas. Lógico que todos os impérios são impérios ruins, porque eles tentam fazer uma dominação, mas nessa época aqui, não era uma dominação por território, não era uma dominação cultural. Lógico que eles também se preocupavam com o território, mas tinha uma troca de culturas que, a partir do século XIX e XX, começou a não ter mais. Quando a gente vem para o período colonial, e que aí a Europa faz as colônias na África, no Oriente e nas Américas, há uma colonização por território e também cultural. Vide, quando acabam as rotas por terra e vêm as grandes navegações, o que portugueses e espanhóis fizeram com os povos originários. Há uma dominação completa, não só de território, como dos corpos deles na escravidão, e também cultural. É impressionante como eles conseguiram quebrar, e tentam até hoje, quebrar a cultura dos povos originários, porque essa é a forma desse novo método de império. Então, o império hoje, o imperialismo que a gente tem do Ocidente ao Oriente, do Ocidente para as nações do Sul, é um imperialismo de dominação cultural, econômico, territorial e também de práticas. E de que práticas a gente fala? A gente fala da prática também na medicina. Eu, para preparar essa aula, eu estudei isso aqui em todo o meu momento estudantil, esse tal de relatório Flexner. E aí, procurando um artigo para trazer para vocês, eu tive o primeiro prazer de ter esse artigo de um dos grandes sanitaristas aqui de Santa Catarina, que é o Marco da Roça. Então, até quem não conhece, estudem o Marcão. A gente perdeu ele há muito pouco tempo, e ele, junto com o Fernando Luiz, escreve esse artigo. E o relatório Flexner é um relatório que, até esse relatório, início dos anos 1900, a medicina, mesmo no Ocidente, ela era mais ampla. A gente tinha uma medicina um pouco mais aberta, mas o ensino tinha suas dificuldades. Mas o ensino era tutorial. Eu tinha o Elvis como um grande médico, eu ia lá ser aluno dele, e ele me ensinava, do início ao fim, as práticas de medicina. E, se ele tinha uma ligação maior com a acupuntura, com a Ayurveda, com qualquer outra forma de medicina, da chinesa, da indiana, dos povos originários, não importa qual fosse, eu aprendia com ele isso. nesse relatório aqui, por uma pressão muito grande também da indústria, porque a indústria começa a pesar aqui. O complexo econômico começa a se dar conta que a medicina poderia ser um produto, uma indústria, que pudesse, então, fazer disso. E a medicina, então, se torna de uma forma diferente. E aí moldam-se dentro das faculdades, e todas, não só de medicina, um modelo fragmentado, individualizado, e que a gente não consegue mais trabalhar isso como um todo. Então, em 1910, é publicado esse estudo. e a dominação cultural do grande império, que aí a gente pode entender como se formando como grande império, primeiro Inglaterra, depois Estados Unidos. E aí vem essa forma de a gente trabalhar a medicina. Coloca que, além de outras terapias que antes tinham, ele começa a usar só um fato, só uma forma de se pensar a medicina. Então, a partir disso, a crescente indústria farmacêutica influencia muito fortemente o ensino da medicina e da saúde no mundo. A associação entre a corporação médica, e eu vou falar dos médicos, que são cooptados, sim. Por quê? Porque esse é um sistema que coloca o médico como centro da saúde. Porque aí é uma forma onde a gente pode ter essa formação centrada no médico e no hospital. Se excluem outras visões na medicina e se excluem outras formas de se fazer de produzir saúde. E aí utiliza de uma forma de um termo a medicina científica. Ele usa da ciência, da dita ciência, para tentar separar o que era realmente eficaz e o que não é eficaz. Qual é a maior dificuldade para vocês hoje? Quando a gente fala em PIX, quando vem algum grande cientista dizer o que é ciência e o que é pseudociência. Porque, para eles, a formação ainda é muito dessa forma aqui. Lógico que, se a gente for pensar na ciência da forma ocidental que a gente vê nas universidades, essa forma de estudo fragmentado em disciplinas, em ciclos de uma certa forma, ampliou um pouco o conhecimento. Porque, quando eu vou estudar só a microfisiologia da perna da rã, e eu só vou estudar da perna direita, porque da esquerda eu não vou estudar, eu consigo me especializar tanto naquela perna esquerda que eu aumento o meu grau de conhecimento muito rápido. então o conhecimento gerado também foi importante. A gente não pode dizer que isso aqui também é de todo mal, mas, ao fragmentar o ensino, ao fragmentar a visão do indivíduo, não mais o indivíduo como um todo, mas é o cardiologista, é o pneu, é o neuro. Então, a gente tem hoje vários sistemas e não mais o indivíduo. então isso foi um grande problema e aí a gente tem então essa medicina científica num sistema médico de um capital monopolista. Então, é isso. E aí, para a gente entender que quando a gente está aqui, também tem uma disputa de um modelo e não é de um modelo só de sociedade, é um modelo de construção de saúde, de construção de medicina e de assistência. Aqui, ele apontava também como, e aí, para ver como o radicalismo de alguns pontos podem levar a gente a caminhos muito ruins, porque quando ele coloca que só tem um único conhecimento seguro, que é o científico, ele fecha a porta para todos os outros. E ao fechar a porta para todos os outros, ele coloca aqui, lógico, que tem um método, tem uma observação, uma experimentação, e aí, só que a ciência substituiu a arte, porque fazer medicina, tratar do indivíduo é arte também. Eu posso ter todos os dados aqui, eu tenho um amigo meu, psiquiatra, que vão falar de depressão. Não existe uma depressão igual a outra, porque os indivíduos são diferentes um do outro. Eu posso ter medicamentos, eu posso ter terapias, eu posso ter um hall de ferramentas enormes para fazer o diagnóstico e para ofertar terapias, ofertar saúde, mas não existe uma doença igual a outra. Porque a depressão vai falar sobre o histórico dessa pessoa, sobre os valores que ela tem. Tem um estudo que um professor lá de Porto Alegre fez, e ele, que ele fez, não, que ele comentou para a gente em um dos congressos sobre a correlação entre doenças psiquiátricas e religião, porque os valores da religião influem no nosso, a forma de ver a vida, e como a gente vê a vida também influencia na prevalência de algumas doenças. Então, aqui, a gente fala que a arte é importante, só que a ciência substituindo isso deixou a medicina ocidental muito dura. E vocês sabem, melhor do que eu, porque vocês lidam com isso o dia todo. E Flexner via na educação médica destinada a pessoas de elite, porque aí também era um modelo, um modelo elitista, que queria aproveitar só os mais capazes, que também era um problema, porque na forma de ensino antiga como tutor, se o Elvis me identificasse como um possível bom médico, não importa se eu fosse o filho do camponês, se eu fosse o filho de outro médico, ou se eu fosse o filho do governante, porque a observação, pela capacidade, pela disciplina, pela vontade de ser um médico, de ser um terapeuta, mas aqui, nesse modelo, era um modelo para a elite, os mais inteligentes, os mais dignos e aplicados, o que é digno e aplicado, não sei, por isso que quando a gente olha a formação hoje da classe médica, são, na grande maioria, da elite, brancos, e a gente, ainda bem que a gente já mudou algumas coisas, porque, dizem, não, historicamente, a gente sabe que muito da formação dos médicos até 50 anos atrás era basicamente homens, hoje as mulheres invadiram a medicina ainda bem, porque traz um pouquinho mais de uma visão um pouco mais plural para a gente. E aí, essas acusações de preconceitos contra pobres, negros e mulheres ilustram essa visão discriminatórias. Então, esse também é um modelo e é um modelo que está junto com esse modelo de assistência à saúde que a indústria tanto quis. E aí, e o que resultou numa ênfase do modelo biomédico? Então, é um médico que produz saúde. Mentira. A gente trata a doença, a gente não produz saúde. A gente produziria saúde se a gente então deixasse de seguir esse modelo. Centrado na doença, no hospital, não estou mais prevenindo, não estou mais produzindo, promovendo saúde. Eu espero você adoecer, quando você adoecer, você vai me procurar no hospital, e aí eu te trato. E conduziu programas educacionais médicos de uma visão reducionista. isso a gente reduziu. Porque quando a gente olha outras práticas da medicina, da medicina tradicional chinesa, da medicina indiana, dos pós-originários, eles têm uma correlação entre o homem, o físico, com outras coisas. Com o ser, com o integral, com a relação dele com o meio ambiente, com a relação dele com Deus. essa forma mais ampliada, aqui não existia mais. E ele tem um modelo unicausal. Tem uma causa para a doença. A maior dificuldade para a gente, quando a gente vai fazer um tratamento de saúde, é tentar explicar que a tua pressão alta, ela é porque você está um pouquinho mais gordinho, porque você tem uma idade um pouco, porque você atua na história de família, porque a tua alimentação não está adequada, porque você trabalha e tem um estresse muito grande. Então, você tem um monte de condicionantes de saúde, de vida, que levam a essa doença. Mas aí a gente pensa assim, não, é mais fácil te entregar um comprimido, tu toma todo dia, e se tua pressão descompensar porque tu não tomou o remédio e que tu comprou da indústria A, B, C, E, D. Então, essa visão unicausal é um problema. e é biológica como se fosse um único problema. Hoje a gente tem, principalmente, principalmente não, mas em várias áreas da medicina, tentando entender uma coisa que é biológica. E um dos campos que eles têm invadido muito nessa visão biologicista é da psiquiatria. Porque quando a gente tem todo um conhecimento de saúde mental e que tem as correlações da formação, Freud, Jung, e a gente tem toda uma compreensão sobre isso, hoje o pessoal da neurociência fala que falta neurotransmissor tal, que é um problema na área hipocampal de não sei das quantas, então eles vêm tentando trazer para a questão biológica, que também é importante, não pode negar, mas não é só isso. tendo essa visão reducionista de estudo e que a gente não leva em consideração da psico, da econômica, uma questão social, só fazendo parênteses, tem um estudo que mostra que sobre desempenho do aluno no segundo grau no ensino médio é intimamente correlacionado aonde ele viveu no primeiro ano de vida. se a comunidade onde ele vive tem esgoto e água tratada, o desempenho dele no ensino médio é melhor do que aquele que... Lógico que tem uma infinidade de razões por isso, mas eu posso tentar explicar de uma maneira biológica, social. Se essa mãe, essa criança tem duas, três diarreias, duas, três infecções no primeiro ano de vida, não se alimentar bem porque provavelmente é uma região mais pobre, não tem condições sanitárias, lógico que desenvolvimento físico dela nesse primeiro ano é pior, sem contar na dificuldade dessa mãe para ter uma educação de qualidade, sem contar a questão econômica dela receber e ter condições para prover tudo que essa criança precisa, de lazer, a roupa, a educação. então a questão econômica é muito importante. Por isso que 30 anos depois a gente já tem um movimento que tenta contrapor isso. Imagina você fazer um programa e que isso se alastrou para todas as escolas de medicina do Ocidente. Começa os Estados Unidos, passa para a Inglaterra, se repassa para a Europa também, e a gente tem no Brasil, isso morre muito fortemente centrado nisso. Mas aí, como o Marcão e o Fernando Luiz colocam, a gente tenta fazer um contraponto. isso aqui nasce, já começa com o movimento já em 1930, 1940, já tem uma percepção que essa política não dava certo. E aí, a gente tenta fazer uma formação, propor que uma formação generalista, humanista, crítica, reflexiva, capacitada para atuar, pautada em princípios éticos no processo da doença, tinha que ser adotada. e essa é uma discussão que a gente coloca já desde muito cedo. Então, aí começa o início da história da saúde coletiva, da saúde de uma forma mais social. E aí, só para vocês lembrarem, porque isso aqui agora vai ser importante para a gente pensar o que é o movimento do SUS quando ele nasce. A da Associação da Corporação Médica com Grande Capital, isso aconteceu no movimento de Flexner, a Medicina Científica ou de um Sistema Médico, que aí é isso mesmo. Por que as corporações médicas são tão fortes? Eu lembro que a gente tem uma política de saúde mental que ela é baseada em várias experiências do mundo e que gerou os CAPS, que gerou a reforma antimanicomial. E aí, eu escutava dentro dos congressos de psiquiatria, sempre tinha uma mesa para tratar de política. E ali, só ia gente contra a reforma psiquiátrica. A Associação Médica, que faz a primeira reunião com o antigo governo para cortar a verba do CAPS e levar muito das verbas para os mini-manicômios que a gente tem hoje, porque a gente conseguiu quebrar os grandes manicômios. Mas as comunidades terapêuticas hoje são mini-manicômios. São mini-asilos aqui, lá da Idade Média. Esses são hoje as comunidades terapêuticas. E esse foi uma das coisas que foi acordado com uma corporação médica com o governo do ano passado. Então, as corporações médicas são um problema. A gente ainda vai ter que discutir isso e cabe a nós médicos de ter, às vezes, a coragem, o estômago e o fígado de tentar disputar isso com eles. Mas haja fígado. O método científico, que ele é importante para o desenvolvimento, eu não sou um anticiência. Pela ciência, a gente tem vacina. Pela ciência, a gente tem medicamentos que controlam uma infecção, uma pneumonia, antigravos, antigamente, antes de ter a penicilina, como é que a gente tratava uma pneumonia? A gente ia para um local bem tranquilo, comia bem, dormia bem e esperava que a infecção fosse embora. Mas não tinha o antibiótico. Então, há uma revolução quando a gente descobre pela ciência e que foi por acaso. Vocês lembram qual foi o acaso da penicilina? Ele trabalhava com bactérias, mas devia ser meio porcalhão, porque ele comia e trabalhava. E, numa das placas, ele comendo pão, ele derruba pão dentro de onde tinha a cultura de bactéria. E, dessa casca de pão, nasce um bolor. E, desse bolor, produz penicilina. E, naquele lugar que tinha o pão, não tinha mais bactéria. E ele foi pensar o que aconteceu aqui. ao estudar, ele descobre que tinha uma substância que matava a bactéria. Então, há o acaso. A ciência também é um acaso. Por isso que, às vezes, o método científico que a gente tanto defende é tanto também, às vezes, há o acaso. Mas é destinada às pessoas de elite esse modelo que eles propunham e que ainda está vigente até hoje. e de um modelo biomédico. Eu tenho o prazer aqui de estar com o meu amigo aqui, Marcelo, que é da época do momento estudantil e que a gente discutia isso. Como era a Faculdade de Medicina elitista, como era o modelo biomédico e como ele estava ligado às corporações. Então, acho que isso aqui vale a pena a gente pensar porque aí começa a questão da nossa luta para mudar o modelo de saúde, o modelo médico, o modelo de medicina no Ocidente. Aqui é um artigo que eu pego também onde a gente consegue entender as origens. Primeiro, da saúde coletiva. E aí, ele evolui. A saúde coletiva primeiro, mas a saúde... Mas quem é o coletivo? Bom, o coletivo pode ser o pessoal só da Faria Lima. Tá? É um coletivo? Mas se começava a entender que tinha algumas coisas diferentes. E aí, lá, começa lá na década de 50 já o surgimento do termo de saúde coletiva. Importantíssimo. A partir dali, a gente também começa a entender que na saúde coletiva a gente começa a compreender as disputas sociais que a gente tinha. Esse grupo de saúde coletiva começa já a trabalhar na década de 60, 70, e entra numa luta feroz contra a ditadura militar. Por quê? Porque não existe saúde sem democracia. Não existe saúde plena sem democracia. Uma das coisas que a gente tinha para vocês terem uma ideia, e vocês vão... Eu vou falar de um caos e vocês talvez lembrem de outro. na década de 70, a gente não tinha SUS e teve uma epidemia de meningite. A meningite matou muitas crianças. O governo militar de 70 diz que era uma febrezinha e eles omitem dados de mortes. Aí se morria criança, criança toda semana. eles omitem os dados até que eles se rendem à vacina. E quando vem a vacinação, se diminui. Por que aconteceu isso? Porque na tentativa de mostrar dados da população mostrar o que estava acontecendo e de movimentos sociais, a gente conquista passinhos para conquistar a democracia, chegar em meios de comunicação e eles sem se render e se render à evidência. Então, a saúde coletiva nasce nesse período de luta. Por isso que a reforma sanitária é tão importante. E aqui está o grande embrião do SUS. E esse embrião do SUS, eu vou colocando para frente o que ele luta, porque quando a gente vai pensar na formação, ele está ali também. E para a gente entender de saúde coletiva também, lá, já na década de 40, nos Estados Unidos, eles já têm disso, mas aí eles evoluem também para uma outra coisa, de começar a trabalhar com o termo de medicina preventiva. E a medicina preventiva, ela se agrega no termo de saúde coletiva, porque a prevenção também se torna uma questão muito importante. importante. A partir de lá, ele chega aqui na década de 60 também, então são as evoluções que a gente tem, e a gente tem a medicina comunitária, mas depois a medicina comunitária, ele entra com a medicina social. O movimento da medicina social, e por isso que eu tenho muito orgulho de, talvez seja hoje uma das figuras estranhas que tem no Brasil, que é o sanitarista, que são poucos hoje. Quem faz hoje medicina preventiva e social, quase não existe, por isso que eu gosto de botar no currículo, porque ninguém conhece isso. A gente tem lá a Federal de Pelotas que tem medicina preventiva e social, a gente tem a USP, tem no Rio de Janeiro, tem na Bahia, muito dessas pós-graduações que se tinham medicina preventiva e social foram transformadas em medicina de família e comunidade, que é uma briga histórica nossa, dizendo que eles reduziram isso para formar médicos com uma visão muito boa da parte clínica, mas sem compreender da questão social. Porque a gente precisa compreender da sociedade, porque a luta por saúde entra na questão social. E isso daqui talvez seja a grande questão que se tem da luta pela democracia é compreender disso. E aí a gente tem o nascimento do SUS, e esse nascimento do SUS é um nascimento que não foi fácil. A gente demorou, se for comparar com outros sistemas de saúde universais que a gente tem no mundo, a gente demorou algumas décadas para fazer isso. Porque quem discutia saúde universal foi barrado por 21 anos. Então, está aqui. durante a ditadura, a gente vai crescendo de universidades, é um movimento basicamente acadêmico, com muitas perseguições, algumas prisões, algumas mortes. a gente teve que culmina com a falência de um sistema que eles colocavam, que é um sistema de mercado. Quem aqui não lembra de NAMPS? Essa é uma falência do sistema de saúde. Mas por que que é uma falência de um sistema? porque aqui eles não tratam as pessoas como indivíduo. Eles tratam as pessoas como ferramenta de trabalho. Aqui é a máquina para produzir dinheiro. Porque não me importa se a senhora é mulher e cuida de três filhos em casa. O que eu quero saber é se o Elvis é operário e opera a máquina. Porque ele produz dinheiro para mim, que sou empresário. A senhora, não. Então, não se tinha assistência médica para quem não era trabalhador. Era só o trabalhador ou trabalhadora com carteira assinada que tinha direito a um tipo de saúde. E isso é uma grande falha de um sistema como esse. Tanto que ele não se sustentou. Tanto que quando a gente vai olhar a questão da qualidade de serviços e o que que a gente tinha, por que que a gente tinha que ter Santa Casa de Misericórdia? Beneficência portuguesa. Vou ser beneficiente, então eu vou dar alguma coisa. Vou fazer uma caridade. Porque criança não contribuía. Então tinha que ter a caridade das irmãs. A igreja católica muito se empenhou a ter hospitais. Tanto que tem até hoje muitos hospitais ligados à igreja. que tinha que ter essa caridade com as crianças, com as mulheres, com os idosos. Por que que a saúde mental é tão revolucionária para a gente discutir SUS? Porque sempre foi quem a gente excluiu da sociedade. Porque não trabalha, não produz. Se não produz, então não precisa ter. Então pode até morrer mais cedo. Esse era o pensamento da época. Por que que a gente tem na sociedade, quando a gente não trata o indivíduo, as vezes a gente tem essa dificuldade em lidar com o idoso. Quando eu vou estudar geriatria, a gente pega os primeiros capítulos dos tratados, os grandes tratados científicos de geriatria, dizem que na sociedade moderna, ocidental, eles falam que são modernos, eles não falam que são ocidentais, na sociedade moderna, o idoso tem dificuldades porque não é valorizado, parará, parará. Aí ele vai falando no meio do parágrafo, isso me chama muita atenção. Nas sociedades primitivas, o idoso é valorizado. Quando eu li aquilo, eu falei assim, quem é que é primitivo? Nós ou eles? se eu valorizo um idoso, eu que sou primitivo? Porque eles dizem a sociedade primitiva quem? Nessa questão elitista que Flexner propôs e que a gente comprou, o idoso não produz, então não preciso cuidar dele. E essa é uma questão importante. Então, o INAMP entra em colapso. E entra em colapso e aí a gente já discutia no mundo formas de trabalhar isso diferente. Aqui é uma das conferências, talvez uma das que ajudou muito o Brasil. Outros lugares já vinham fazendo disso, mas a conferência de Alma-Ata, ele coloca até hoje um conceito que a Organização Mundial de Saúde diz o que é saúde, que ele fala sobre a questão do bem-estar biopsicossocial e fala também muito da questão da atenção primária à saúde, que não é no hospital. Então, aqui ele quebra o modelo antigo, que é o modelo centrado no hospital e centrado no médico. E aí, na construção do SUS, a gente, essa aqui é uma foto da sétima conferência de saúde. Isso aqui é quando tinha o INAMPS, governo militar 80. E quando a gente pega quem participa nessa conferência, é o diretor do hospital tal, é o superintendente do ministério não sei de onde, é o presidente da associação médica não sei das quantas. Não tinham outros profissionais e não tinha povo. Eram conferências de gabinete. isso aqui aí vem grande Sérgio Arouca, que não foi ele só. Sérgio Arouca foi talvez quem simboliza todo aquele movimento da reforma sanitária. Sérgio Arouca, para quem é da saúde pública, conhece talvez como o grande idealizador isso daqui. Quando ele assume para fazer a oitava conferência nacional de saúde, ele diz, a gente vai botar o povo para discutir saúde. E geram um movimento de fazer associação das costureiras lá de Maceió, das bordadeiras, se reuniram e mandaram representante. O Sindicato dos Metalúrgios de São Paulo se reuniram e mandaram representante. E ele coloca, então, que o povo precisa opinar sobre a condição de saúde dele. Isso são fotos que a gente tem de conferências de gabinete para um ginásio cheio. Esse é o retrato do SUS. e esse é o retrato do SUS porque aqui a gente tem uma discussão muito grande dentro da saúde. Como é que a gente organiza a saúde? Eu vejo o dinheiro que eu tenho e organiza a saúde? Ou eu posso fazer de uma forma muito melhor? Eu vejo que vocês precisam de saúde e depois eu mando para o legislativo e para o executivo executar. eles que se virem vão ter que encontrar. Aí a gente fala assim, mas o teto de gasto falta dinheiro. Tem países que estão desenvolvendo. A China na década de 70, 80, ela tinha uma economia pior que a nossa. E ela nunca colocou teto de gasto. O que precisa eles investem. e investem em saúde, em educação. E não tem teto de gasto. Porque a questão do neoliberalismo que põe o teto e fala assim, deputado, o senhor só tem 300 milhões para gastar. Mas a necessidade nossa é 400. Aí vai ficar 100 de fora. E quem que você vai escolher para ficar de fora? Esse é o problema. Então, aqui a gente começa a discutir saúde. Cinco dias de debates, mais de 4 mil pessoas, 135 grupos e a contribuição para um novo sistema de saúde. Uma contribuição de discussões para a futura construção. Só que ele foi para constituinte com esse lema, direito de todos e dever de Estado, que é um lema revolucionário. quando eu estava em um sistema que só tinha direito se eu era trabalhador, agora é todos e todas. Todas as pessoas de direito à saúde. Fazendo um parênteses, eu gosto muito de esporte, então, quando tem Olimpíadas, eu começo a ficar, consumir notícias, tudo que vai das Olimpíadas, porque é uma maravilha. Tanto que agora o PAN teve, a gente foi recorde de medalhas, recorde no Parapan. Eu ainda acho mais legal o Parapan do que o Paralímpico e assim vai. Mas eu lembro na Olimpíada do Rio acompanhando notícias, e aí vem um estadunidense, vem para o Brasil, chega mais cedo, e ele atropelado, ele achando que era só andar na faixa de pedestre, no Rio de Janeiro, coitado, foi atravessar e foi atropelado. Aí ele é atropelado, tem uma fratura de fêmur, e ele no asfalto, ele pedindo, pelo amor de Deus, aí o relato da matéria, ele pedindo, pelo amor de Deus, para não chamar a ambulância. Ele chama o SAMU, vai para o hospital, e ele lá falando que ele não queria ser operado. Não deram bola, operaram, recuperou e ele saiu. E aí depois foram perguntar, porque acharam estranho ele pedindo para não ser atendido, e aí ele fala assim, é porque eu não tinha o seguro de saúde, eu não tinha dinheiro, condições de pagar. Ele falou assim, mas o senhor foi operado e atendido pelo SUS. Ele, o que é isso? Porque é universal, não importa quem é. Era um turista, precisa de saúde, vai ser atendido pelo SUS, da forma que a gente consegue, e a gente sempre gostaria que fosse o melhor possível. Mas esse aqui é Sérgio Arouca. E a gente chega aqui. Mas a gente chega aqui, não é porque o Sérgio Arouca levou os anais da conferência para o Congresso e pronto-final, porque todo aquele movimento que foi feito, todos aqueles agrupamentos de pessoas, eles foram também rodar gabinete por gabinete. E lá no gabinete do Padre Pedro, o Padre Pedro está aqui, é uma decisão nossa lá da conferência, por favor, faça, então eles ficavam fazendo reuniões, eram os lobistas, de verdade, no bom nome, assim, a gente infelizmente tem tanto lobista aí da indústria, tal, 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 mas eles serviram como lobista. E os movimentos foram muito felizes e a gente colocou na constituição toda a base do SUS que nasceu naquela conferência. Por isso que o SUS, ele é um fruto de participação popular, porque ele só tem essa cara que a gente tem hoje porque a população participou. Então, acho que esse é o nascimento do SUS e por isso que ele é tão importante, por isso que o Elvis quando falou que me conheceu na conferência de saúde aqui do Estado, é tão importante a gente participar disso. Só para vocês terem uma ideia, eu fui depois daquela conferência, fui para a conferência nacional, e aí eu gosto de fazer vídeo, então eu fui fazendo vídeo com algumas pessoas e estava lá um grupo todo de laranja e que era dos cuidados paliativos. Cuidados paliativos para quem não conhece, são os cuidados de final de vida, para doenças que a gente não tem mais cura, para dar qualidade de vida, para poder cuidar de uma forma digna. E aí eu vou para fazer uma pequena entrevista com uma delas, e ela falou assim, não, vamos conversar aqui com a Julieta, que é a coordenadora. E aí eu espero um pouquinho, chega a Julieta, Julieta Frippi, lá de Pelotas. Eu falei assim, oi professora, não sabia que... E aí ela conta a história, que na outra conferência de saúde, ela foi o exército de uma mulher só. E ela organiza um movimento de usuários e profissionais de saúde, e eles chegam na última conferência com 80 delegados que defendiam uma política pública de cuidados paliativos. Eles aprovam, eles aprovam em todos os eixos, em todos os grupos, uma política nacional de cuidados paliativos com financiamento garantido pelo Estado. Isso vai para o relatório final. Eles se organizam e no PPA do governo federal de início do ano, eles também colocam uma proposta deles e é aprovada como quarta proposta mais votada no país. Isso é a participação popular. Então, fóruns como esse daqui têm um poder muito grande de aglutinar pessoas, de organizar as lutas para dentro dos conselhos, para dentro das conferências e fazendo lobby, pressão em cima de parlamentares, de governantes, que a gente consiga implementar políticas de saúde. É assim que se construiu o SUS. Eu acho que é assim que a gente vai continuar construindo. E dentro dos princípios do SUS, a gente tem três grandes pilares, que é universalidade, que é para todos. Assim como tem no Canadá, assim como tem na Inglaterra, assim como tem em Cuba, assim como tem em todos os países de sistemas universais. Ele tem que ter equidade. A equidade não é tratar todo mundo igual. A equidade é tratar desiguais de forma desigual. O que que é isso? Quando eu vou pensar numa organização de saúde, numa tribo indígena lá na Amazônia, eu preciso pensar diferente, talvez mais recursos, talvez equipes diferenciadas. Eu não posso reproduzir o modelo que vou fazer aqui no sul da ilha. Então, eu preciso tratar diferente, mas para conseguir o que? A integralidade. E a integralidade dentro do SUS ainda, e é por isso que é importante a gente discutir SUS aqui, porque essa integralidade dentro do sistema e entre gestores, eles imaginam que a integralidade é ter assistência do início ao fim. Somente isso. Não é a integralidade do início na atenção básica, na promoção à saúde, que vai lá, vai ser encaminhado para o ambulatório, de lá para o hospital e que vai para as atividades mais complexas. Isso também é integralidade da assistência. mas tem uma outra integralidade que a gente tem que discutir de uma forma muito séria, porque senão o SUS não se sustenta. Que é a integralidade como indivíduo. Essa é uma falha que o SUS tem tido. A gente teve uma política nacional de humanização montada em 2003, e ela vem tentando mostrar, e essa já era uma filosofia de trabalho, desde o pessoal lá da Unicamp, Merri, Gastão Wagner, já vinham trabalhando sobre acolhimento, escuta qualificada, significação, compreensão, integralidade do ser. Governos progressistas adotam isso como a política nacional. Por quê? Porque a gente percebia que essa formação, e eu vou juntar agora lá o que a gente tem de formação, porque como é que a gente vai mudar um sistema se eu sou formado num sistema diferente? Como os enfermeiros moldados ainda num sistema fragmentado, tecnicista, como é que eu vou ter trabalhador e trabalhadora de saúde para operar a integralidade? A gente não vê. Eu encaminho, eu passo de mim, passo para o Elvis, Elvis não é com ele, passo para tal. eu vi nesses anos na parte clínica uma paciente desesperada porque ela tinha dor na garganta, ela tinha passado por três especialistas e eles falavam que ela não tinha nada, porque o exame dela não tinha nada. Mandaram ela embora dizendo que não tem nada, mas se ela tem dor, alguma coisa ela tem. Se o exame diz que não tem, é o exame que tem algum problema, ou eu pedi errado, ou tem alguma coisa que não aparece no exame e a gente tem que encontrar. Mas a questão de ver o indivíduo como um todo de uma forma integral que a gente tem que disputar. E essa integralidade, primeiro, é um direito à saúde. Eu tenho direito à saúde. É um direito humano ao cuidado. E a centralidade no usuário. A briga que a gente tem dentro do SUS é porque o gestor quer organizar o sistema de acordo com a necessidade dele. Não é dele. As equipes querem organizar o trabalho da unidade centrado na necessidade da equipe. Não é da equipe, é do usuário, é do paciente. O trabalho não tem que ficar bom para o gestor. O trabalho não tem que ficar bom para o profissional. Tem que ficar bom para o usuário. Porque aí a gente está pensando na integralidade. É uma primeira coisa importante. A gente precisa da participação desse paciente no projeto terapêutico dele. Eu não posso impor para o meu paciente o que eu acho. O paciente tem que participar. Eu lembro muito de um professor que discutia com a gente muito sobre isso e ele dando um exemplo. se o paciente chega porque ele está com uma dor de joelho e esse é o motivo que ele chegou na tua consulta, apesar de ele ter a diabetes compensada, eu não posso só dar o remédio para a diabetes e mandar ele embora. É sim a diabetes porque ele é um problema importante de saúde, mas esse é a dor. Porque com a dor de joelho ele não consegue trabalhar bem, ele não consegue sair para dançar, que gostava de dançar com a companheira, ele não consegue jogar bola com os amigos, então a dor de joelho é importante para ele, eu preciso entender disso para tratar o joelho e a diabetes. Então, essa centralidade no usuário participando do plano terapêutico, ele é importante e ele tem que, a gente tem que estar preparado para ouvir, entender e a partir dali de significar da conta das demandas da pessoa. Isso é integralidade e é tudo que as PICs fazem. As PICs fazem isso. Por que? E é isso que os pseudocientistas da academia que querem só tabular dado, eles não conseguem entender que às vezes numa PICs a conversa de escutar a significar, já foi uma boa parte na cura. Lá, muito tempo atrás, Freud foi chamado de pseudociência porque não podia comprovar. Como é que escutar os problemas do paciente, os seus dilemas, os seus sofrimentos? Como é que isso era ciência? Para eles também não foi. Na psiquiatria teve um bom tempo para lutar contra isso. Até hoje luta. Ela só hoje tem um protagonismo na medicina dita moderna, como eles chamam, porque hoje tem tanto remédio, tanta coisa que estão se rendendo ao lado biologicista. Tem uma professora minha formada na área da Psicanária que falou assim, deixa eles falarem disso. Lá na frente eles vão entender o que a gente estava falando porque ela é adepta do entendimento psicodinâmico, de entender o sofrimento, de lidar com a psicoterapia, que a medicação não é só o caminho. Então, ela falou assim, deixa, eles vão entender. Então, eu também acho que sim. E aí, essa escuta, cuidado, acolhimento, tratamento digno, são ideias que a gente tem que permear. Por isso essa correlação entre PICs, por isso que dentro do SUS tem um espaço tão grande para as PICs, por isso que é no SUS que tem um campo para a gente conquistar dentro das PICs. Eu faço parte do centro do idoso lá em Blumenau. Lá a gente trata o idoso mais adoentado, aquele idoso bem doentinho mesmo. E lá a gente teve, sempre que a gente pôde, a gente teve PICs. A gente teve yoga-terapia, tem aurículo, tem o reiki. Por quê? Porque isso ajudava. Quantos pacientes de lá que em sofrimento por anos de problemas ao participar dos grupos de PICs ficavam melhor? E não era o remedinho do doutor, era muitas vezes o acolhimento, era muitas vezes a significação e era também a PICs, porque também tem um poder muito grande, porque não é só isso, é muito maior. E a gente precisa reconhecer e lidar com diferentes saberes da diversidade, das demandas, da pluralidade dos sujeitos. E aqui é uma outra coisa importante do SUS. Que quando a gente faz a escuta, como na oitava conferência, lá estava também quem fazia o chá, que fazia a erva, que estava lá também discutindo, que participava, porque quando a gente não tinha, a gente tinha um sistema tão excludente, o que faz a medicina popular? Ela acha caminhos? Por que a gente teve tantas parteiras? Porque a gente não tinha acesso aos mais pobres ao hospital, ao obstetra. E convenhamos que tem coisas que a parteira faz melhor que o obstetra. Mas também era pela falta de acesso. Quantas crianças morreram porque na hora que a parteira não dava conta que tinha algum problema e tinha que ir para o hospital, não tinha o hospital? Por que que a gente tem tanto e aí por que que o médico tem uma letra tão feia? Porque é código com farmacêutico. Você chegava na consulta e você não precisava saber o que eu ia te receitar. Só o farmacêutico. Porque se da próxima vez que você fosse com o mesmo sintoma, você não sabia o que tomou. Só o farmacêutico. E o farmacêutico vai falar assim, vai no médico. Era código. Por que que a gente faz nomes estranhos? Lógico que é para eu entender que quando eu tenho ou vou para o congresso o médico fala em inglês é quase o mesmo termo que o que a gente usa aqui. Então, fica também mais fácil. É lógico que também tem a preguiça do médico de escrever rápido também, mas tudo bem. Mas era código. Porque conhecimento é poder. E eu não posso espalhar esse conhecimento. Só que a medicina popular ao entrar dentro do SUS, a população entrando dentro do SUS, ela leva esses diferentes saberes. Essa pluralidade. E a gente entra dentro do SUS também muitas das práticas integrativas de saúde. E essa integralidade, ela tem que pensar como essa travessia que sustenta a garantia do SUS. porque é isso. Então, não é só uma integralidade de acesso a serviços, é integralidade como a gente vai lidar com o indivíduo. Por isso que a gente tem dentro do SUS que a gente acha que é revolucionário. Eu sou um árduo defensor do SUS. E eu digo que o SUS, ele é revolucionário para o Brasil, para ofertar saúde às pessoas. porque a gente vai pensar em como lidar com as pessoas diferente, como lidar com o sistema. Então, ele é muito mais do que um sistema. Ele é também a reforma da prática. E a gente precisa muito dessa reforma da prática. A gente está cansado, o profissional de saúde está cansado em trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver o resultado à frente. porque a gente às vezes não vê. Por que que falam que assim, ah, o profissional de saúde fica meio frio, porque a gente se cansa de fazer, fazer e não dá resultado. Alguns vão tentar revolucionar, outros, quando não se dão conta disso, sucumbem ao sistema. Então, eu sempre falo para os colegas que eles têm que ser revolucionários e não se ajoelhar ao sistema. O sistema está aí, a gente tem que derrubar. Porque a gente precisa, mudar muito a prática de fazer medicina, muito a prática em lidar com as pessoas e a prática do modelo que a gente tem hoje, do sistema de saúde, a gente tem que reforçar, porque a revolução já começou, então a gente não pode perder essa revolução. E ela está em disputa. Quando a gente vê políticas que vão sucateando e que vão prejudicando o que a gente construiu do SUS, é só para abrir espaço para o sistema complementar, para o plano de saúde, para o hospital privado, para a terceirização. A gente não pode deixar brecha nenhuma para a terceirização, a gente não pode deixar brecha para a gente ter cada vez mais... um velho professor meu também falava que quando a gente... Por que que os planos de saúde... Tem um documentário do Michael Moore, o Michael Moore é um documentarista que foi famoso por tiros de Columbine nos Estados Unidos, então o primeiro grande massacre em escolas, ele faz um documentário muito bom, quem quiser assistir que a gente entenda, porque infelizmente se repetiu o que aconteceu aqui no Brasil também, então dá para a gente entender. Mas ele faz um outro documentário que se chama SICO, e esse documentário ele mostra o sistema de saúde estadunidense, canadense, francês, inglês e no final ele vai a Cuba. No Cuba ele não consegue fazer uma análise mais aprofundada, mas ele fala muito do sistema deles. E aí, duas coisas, a primeira era de um senhor contando que ele teve um acidente, perdeu dois dedos e ele ficou escolhendo qual dedo ele ia reimplantar porque ele tinha dinheiro só para reimplantar um. Esse é o sistema que se tem lá, ou paga ou não tem. E uma outra parte do documentário, ele mostra como os planos de saúde têm uma estrutura para te negar. Você precisa de uma endoscopia, nega, precisa de uma colonoscopia, nega, tomografia, nega, o tratamento para a oncologia, nega. eles negam, eles negam. E aí mostra o momento, e o mais dramático é quando eles mostram, quando eles mostram no hospital, uma senhora que tinha terminado o número de dias previsto, que o plano cobria de internação, eles tiram ela por trás do hospital, botam num táxi, esse táxi recebe o dinheiro para deixá-la na rua em algum lugar da cidade. porque acabou o dinheiro, vai para a rua. E aí, esse professor falava, por que que os planos de saúde aqui no Brasil não fazem disso? Porque a gente tem o SUS. O SUS, ele não permite fazer isso, porque a partir do momento que o plano de saúde fizer isso, quem é que vai pagar mil, dois mil num plano de saúde que te deixa na mão? Então, eu vou para o SUS e é o que aconteceu muito no Brasil com a crise que a gente teve nos últimos cinco, seis anos. Gente que não conseguia mais pagar o plano foi para o SUS. Muitos chegaram assim, nossa, como é bom, eu não sabia. Tanto que aumentou demais a dependência, a gente fala de população dependente do SUS, em alguns lugares às vezes 60, em alguns lugares às 80, e foi aumentando por causa disso. Então, o SUS é o grande balizador para plano. Quando a gente tem qualidade no SUS, o plano de saúde tem que trabalhar melhor e mais barato, porque senão, não tem. Na Inglaterra, só 5% da população tem plano de saúde, mas é plano de saúde para ficar em quarto, que parece hotel cinco estrelas, que pode chegar de helicóptero não sei das quantas, que tem isso, mas então é só para os ricos, milionários. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, como o SUS é subfinanciado, a gente ainda não consegue ter a assistência que a gente gostaria, por isso que uma boa parte da classe média, infelizmente, vai migrando para os planos de saúde, mas é uma disputa. E voltando para cá, eu adoro fazer as parentes, voltando para cá, o SUS e as prácticas integrativas. SUS é PIX e PIX é SUS, porque as prácticas integrativas de saúde tem como a gente prevenir agravos, mas não é o que o SUS faz. Ele tem, pensa na promoção, não é o que o SUS preconiza, fazer promoção, prevenção. Ele vai recuperar a saúde, que também é o que o SUS faz. é o que a gente, nesse modelo tradicional, a gente faz. Só que aqui a gente pensa numa escuta acolhedora, construção de laços terapêuticos, conexão de ser humano, meio ambiente de sociedade. Não é o que a gente prega no SUS, o que a gente gostaria, lá na PNH, lá na Política Nacional de Humanização, é a mesma coisa. Por isso que, quando a gente vai para um congresso, para uma Conferência Nacional de Saúde, o pessoal das PIX fazem uma tenda enorme fora do evento, e lá se tem prática integrativa de saúde todos os dias. Eu tentei três vezes ir para receber alguma prática e não consegui, porque a fila é enorme, todo mundo procura. É o local mais gostoso das conferências. Pena que tem pouca vaga, porque a gente que, às vezes, está fazendo, participando das conferências, às vezes, não dá o tempo. e uma das ideias centrais dessa abordagem é uma visão ampliada do processo de saúde e doença, porque vocês têm um papel ampliado. Quando a Tassi fala que, para os indianos, tem seis etapas da doença, quatro não são físicas, que são os primeiros, e só dois são físicos, é uma visão ampliada. eu aprendo com ela hoje, porque é a visão ampliada da medicina. E é aquela junção que a gente tinha lá quando a gente tinha na Rota da Seda. Lá se trocavam informações o tempo todo. Os persas trocando com os indianos, os indianos com os chineses, os jineses com a Europa, e ali se trocava e ampliava conhecimento. E é o que a gente precisa fazer de novo. E ele também quer uma promoção do cuidado integral do ser humano, especialmente o autocuidado. E é o que a gente quer do SUS quando a gente pensa em integralidade. Então, quando a gente pensa em PIX, esse texto aqui eu tirei do caderno das práticas integrativas complementares do SUS. É o que vocês trabalham e é o que a gente gostaria de trabalhar também. Porque a gente não quer um mundo como esse. Focado e dominado pela indústria farmacêutica. A gente está cansado disso. Ele é importante? É. Mas não só que a gente precisa ter cuidado. A gente precisa que a gente possa cuidar hoje, mais do que nunca, cuidar do nosso meio ambiente. É inadmissível. A gente tem um modelo econômico hoje que explorou há décadas o trabalhador e a trabalhadora sacrificando a vida desses trabalhadores pelo lucro. Só que ele também explorou o meio ambiente. E a gente vai pagar com a vida também porque o meio ambiente está também se voltando. O que a gente teve de seca no norte, de tempestades no sul, é o reflexo. A gente teve o ano mais quente de toda a história. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Não tem os dados de novembro porque acabou novembro agora. Novembro provavelmente também vai ser o ano mais quente do ano. Então a gente precisa cuidar no meio, mas é também cuidar da gente. Por isso que o SUS é importante, porque ele tenta quebrar esse sistema de produção de saúde que é elitista, que é fragmentado, que não dá conta de cuidar da saúde das pessoas e, para isso, a gente também precisa das PICs. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mário. Teremos a seguir um breve intervalo para o café, retornando em dez minutinhos. Eu queria só, me permita, por favor, quebrar o protocolo um pouquinho. Eu gostaria de abrir para algumas perguntas. Eu acho que é fundamental. Com todo o respeito à Consul, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui conosco. Mas só dando sequência, porque nós tivemos alguns acidentes na estrada que atrasaram o início. Então peço sua compreensão, por favor. Ok? Então, eu gostaria de abrir para alguma pergunta. Alessio, lá em cima. E aí... Bem, tem outro ali. Tem outro ali. Alessio. Então, em primeiro lugar, queria parabenizar pela brilhante palestra. Eu não sei se você tem coragem de dar uma palestra como essa para os médicos no Congresso de Médicos, que é desafiadora isso aí. Mas, assim, foi uma das melhores palestras que eu assisti dentro daquela realidade que eu penso. Então, eu acho que é bem isso aí mesmo, principalmente de uma medicina mercantilista. Mercantilista. eu não vou falar das plantas medicinais, que é a minha história, que foi a primeira forma de tratamento praticamente da humanidade, das plantas medicinais e dos alimentos, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que a gente tem tanta dificuldade do canabidiol aqui. e eu acho que é um dos remédios mais importantes, não só para o corpo físico, mas para o corpo mental também. Então, a gente tem essa dificuldade, é uma luta enorme na questão do canabidiol e faz parte da cultura dos povos antigos ao canabidiol com segurança do canabidiol. Então, era isso aí. Bom dia. Meu nome é Antônio. Eu participei de parte da palestra aqui, mas eu percebo como um idoso cliente do SUS, que o senhor vem trazendo uma estrutura do SUS, mas eu vejo que não existem profissionais que possam fazer esse PIX que o senhor fala. Não existe, os profissionais não estão formados para isso. Os profissionais estão formados para tratar o órgão e não o indivíduo. Então, acho que é bem mais amplo do que o senhor está falando aí. A reforma começa lá na universidade. Perfeito. Ok. Alô, alô. Primeiro, a fitoterapia, as plantas e mentes são essenciais. Eu acho que a gente muito aprende de lá. E, para falar do canabidiol, a gente tem alguns relatos de que a maconha veio em sementes no cabelo dos negros e negras que vieram escravizados. Então, eles traziam sementes de árvores, de plantas, inclusive da maconha. Na barba também? Podia. Eu acho que na barba do senhor cabia. Eu ia ter problema de trazer qualquer semente. Mas eles trouxeram para cá, trouxeram para as Américas e plantaram. e a maconha foi uma erva medicinal por muitos anos. Surgiu um movimento e aí entra, infelizmente, os médicos de novo e a corporação médica começa, então, a fazer artigos falando que, aqui no Brasil, eles apelidaram como a erva do diabo. Então, acho que em 1940, 30, por ali, eles começam, então, a fazer artigos médicos e jogou, infelizmente, essa planta para a marginalidade. Então, ele começa por aí. Então, a partir dali, por que que tinha? Porque ele era usado em rituais dos nossos irmãos negros e negras, e eles usavam isso como saúde. Então, para quebrar por uma questão racista, por uma questão de elite, que entra muito naquela história da formação dos médicos e médicas, ele entra nesse bojo. Então, a gente, hoje, tem que lutar contra a marginalidade, porque ela foi para a marginalidade, a gente tem que lutar contra o preconceito. A gente tem que lutar contra essa ciência, porque a gente tem uma dificuldade, hoje, no tratamento, porque eu preciso ter... Como é que a indústria define um medicamento? Eu pego um medicamento para ela e para a tia numa pílula de farinha. Eu não sei quem está tomando um ou outro e depois eu vou ver quem é que teve o melhor resultado ou outro. Como é uma... O problema das plantas medicinais é que a gente não consegue fazer a mesma dose. Às vezes, de uma gotinha para outra tem diferenças. Então, a ciência nega. Então, ela não consegue comprovar pela essa forma rígida, quadrada da ciência. Mas é impressionante como a indústria já se apoderou. Hoje, a gente tem dois laboratórios brasileiros que já produzem e comercializam em farmácia, em comprimido. Não, em gotas. Também é em líquido. Então, a indústria se deu conta disso e ela vai se apropriar disso. é difícil. Tem essa questão do lobby das indústrias e da dificuldade hoje do preconceito, do racismo, da origem dela. Então, infelizmente, é um problema. E, infelizmente, a classe médica mais uma vez envolvida com isso. E aí já... Você escreve que é da BDL? Sim. 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 Eu tenho uma conversa muito clara com o meu paciente para dizer o quanto a gente tem de estudos, o quanto não tem. Mas eu lembro de um congresso de diretria que eu fui e aí teve uma mesa redonda que era um a favor e um contra. Então, o cara a favor mostrou todos os benefícios e a mulher que era contra trouxe um monte de estudos dos problemas que podiam ter. Mas também nada assim demais, mas principalmente o que não tinha de estudo. E aí uma colega pede a palavra do plenário, fala assim, mas a gente para o Alzheimer a gente usa tal remédio e ele pode produzir isso, 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 e o efeito colateral não está prescrito nos livros e a gente usa há mais de 30 anos. Então, por que esse remédio a gente pode usar e esse não? E aí ficou a celema e está bem, mas é isso. E aí, voltando para a pergunta tua, a gente, no momento estudantil, há pouco tempo atrás, quando eu era estudante, nem tão pouco tempo atrás, a gente discute muito seriamente isso sobre a questão da formação. A formação, um dos grandes professores que eu tive, não foi meu professor, mas ele foi professor de muitos professores meus, a Milcar Gigante, ele era reitor da Universidade do Paraná, na ditadura ele é perseguido e ele vai a Pelotas e lá ele se torna um professor de medicina social e um baita professor. E aí ele perguntava qual eram os problemas do SUS. E aí todo mundo levantava o braço e dizia que era financiamento. E eu falava assim, não, o problema do SUS é a formação de recursos humanos. porque enquanto a gente não tiver gente para trabalhar bem para o SUS, a gente não vai conseguir efetivar o SUS. Então a formação desses profissionais é essencial. Tanto que a gente precisa quebrar essa formação desse modelo de formação que é centrado no médico, que é centrado na questão biológica. Então, vai ter que mudar a universidade. A gente, num momento estudantil, por muitos anos a gente brigou com isso. As entidades médicas também entraram nessa briga, mas era muito mais os estudantes que empurravam isso. E a gente consegue mudar algumas coisas do currículo. Mas a gente muda o currículo, mas não muda a universidade. Então, a gente conseguiu alguns avanços, mas ainda longe do que a gente gostaria para ter médicos que mudem isso. Então, por isso que a gente vai ter que contar ainda com profissionais que tragam de casa uma formação diferente, uma formação mais humanista, mais de visão social. Mas isso não basta, a gente tem que acelerar, por isso que a universidade é tão importante. Obrigado mais uma vez, doutor Mário. Teremos, então, agora o intervalo do café, retornando em 15 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.